E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão bem, porque eu estou ótima. Acho que tá meio que cortando a minha cabeça. Vou ter que fazer assim, introdução do canal, porque assim de longe não dá pra me ver. E assim dá, pessoal. Então, pessoal, eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, tá? A câmera tá um pouquinho baixa, né? Pera aí. Tá bom. Tá bom, desse tamanho. Vou gravar um vídeo pra vocês, que eu vou ensinar pra vocês como que eu canto em inglês, gente. Muita pessoa fala que eu canto muito bem, tá? Então, eu me mostro sério mesmo, eu canto muito bem. Aí, as pessoas geralmente ficam com inveja da minha voz, porque eu canto maravilhosamente em inglês. E um talento que vocês não sabiam que eu canto em inglês perfeitamente, gente. Sério. Muito bem. Então, gente, eu vou cantar, ó. Cristina Perry. Oh, Cristina Perry. Terção de Reels. Terção de Reels. Tá bom, gente? Ai, tá passando um helicóptero por aqui. Então, pessoal, eu vou colocar um Tercei de Reels aqui pra vocês ouvirem. Deixa eu aumentar um pouquinho. O volume da TV. Peraí, gente. Ai, gente. O helicóptero não sai. Esses helicóptero é muito barulhento. Então, eu vou colocar o karaokê aqui pra vocês ouvirem, tá? Vocês dão nota pra mim. De 0 a 10, quantos que eu canto? Sério. Eu sei que eu canto nota 10, mas vocês vão dar 10 pra mim. O que vocês quiserem, mas... Eu sei que eu mereço 10, tá? Então, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Muito like pra mim, tá? E chama um amigo pra visitar meu canal, tá? Chama um amigo aí que vocês acham que vão se identificar com meu canal. E me segue no meu Instagram. Que vai estar passando aí embaixo, tá? Vamos lá e segue. Vou colocar aqui agora, pessoal. Não importa com o meu short, que é de dormir, ó. Não importa com o meu short, porque é de dormir, tá? Então, vou colocar aqui. Isso aqui vai ser meu microfone, tá? Ó, gente. O que é de dormir, tá? 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 Falar o amor. A estrusmente morre. Opa, morre. A CIDADE NO BRASIL 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 PARA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL